Hoje tem ingrediente surpresa para o hambúrguer ficar assim, pleno de sabor. Que segredo é esse? Fica até o final para descobrir. Vamos começar pela carne. Misturar dois tipos, a bovina e a suína. Vai deixar o hambúrguer super delicioso. É fazer as bolinhas, dar uma achatadinha e tá pronto. Bora para aquele item que não pode faltar, a maionese. No liquidificador, ovos, sal, mostarda. O ingrediente surpresa, óleo de coco só coco. Olha que cremosa! Depois, é só grelhar a carne. Lembra de temperar antes, viu? A chapa ou frigideira deve estar assim, timindo. Agora, a melhor parte, montar o hambúrguer. Fala aí, quem merece aproveitar todo esse sabor juntinho com você?